Vocês pediram, e eu e o Ganesha, vamos ensinar vocês a fazer hoje uma pasta de amendoim super barata e deliciosa! Hoje a mamãe não tá aqui, né filho? Só nós dois fazendo a receita. E eu pensei que tinha acabado o amendoim torrado e triturado, né? Daí eu já tinha falado pra vocês que eu ia ter que comprar outro dia pra gente fazer essa receita que muita gente pediu. Mas, mexendo aqui nos nossos guarda-comida, eu achei um pacotinho. Então eu vou fazer, não vai cair, viu? Fica aí. Sozinho, sozinho. Vou pegar aqui. Onde tá? Tá aqui, né? Oi, gente! Ah, você fica te jogando pra trás, rapazinho. Olha isso. Não para aqui, tu nem parece que acabou de fazer cirurgia. Olha pra vocês verem. Ah, Ganeshinha. Sai abelha, abelhinha. Você é uma abelha invadindo o cenário aqui hoje. O Ganesh tá muito doce. É. Ó, gente, então eu vou usar esse aqui, ó. É, ó, amendoim torrado e moído. Muito baratinho isso aqui. Eu acho que é 5, 6 reais e vem, deixa eu ver, meio quilo? Meio quilo. Receita hoje é muito fácil, tá? Então você não precisa ficar comprando aquela cara lá do mercado. Caro assim, porque acima de 20 reais pra mim já é caro, né? Então, ó, vai dar bastante e é super fácil. Só que tem uma coisa. Se vocês tiverem aquele processador... Fala, amor. Eu confundo processador com mixer. Mixer. É, mas eu acho que é processador, né? É, eu acho que é um processador. Que aí dá pra fazer Nutella, né? O que seria o creme de avelã, né? Dá pra fazer essa pasta. Dá pra fazer várias receitas que precisa ficar batendo por muito tempo. Com o liquidificador, às vezes você vai tentar bater alguma coisa e aí começa a gerar queimado. E aí não é legal pro liquidificador. Mas se você tiver um liquidificador potente, ou então, mesmo que não seja potente, mas você vai fazendo aos poucos, sem forçar muito, dá certo. Que é o meu caso aqui. A gente tem até um liquidificador potente, mas não dá pra ligar no nosso sistema. Porque o nosso sistema de energia solar aguenta só equipamentos até mil watts. E esse nosso liquidificador que a gente ganhou potente é de mil e duzentos. Então ainda não dá pra usar. Vamos usar o mais simples mesmo, que é esse daqui, que eu uso em toda receita. Deixa eu ver quantos watts que ele é. Olha, esse daqui, minha gente, é trezentos e cinquenta watts. Então, eu vou conseguir fazer com esse, vocês também conseguem fazer o da casa de vocês, né, Ganesha? Vamos preparar aqui, mas eu já volto pra ensinar vocês. A gente achou mais fácil o Ganesha participar dos vídeos do que deixar ele por trás das câmeras, porque ele não fica quieto. Ele quer falar também, né, Ganesha? Fala pra turma, se eu quero falar, eu quero falar. É assim, pelo menos ele fica quietinho. Fica. Ele é na frente das câmeras, ele fica tímido. É, eu acho que é porque ele tá participando das coisas, né? Quer, logo, logo. Quer pôr a mão. Logo, logo, ele vai estar fazendo essa receita junto com nós, amor. Ih, Ganesha. Então, amor, ó, aqui a receita é muito fácil. Vou só pegar uma faquinha, porque você pode fazer essa receita neutra, tá? Sem pôr açúcar. A gente vai fazer ela sem pôr açúcar ou com açúcar? Sem pôr açúcar, porque eu queria experimentar ela de um jeito totalmente diferente. Certo. Porque teve um amigo nosso que falou, falou, olha, eu gosto muito de comer pasta de amendoim com arroz. É verdade. E aí eu sempre fiquei na dúvida, falei, não, né? Não é possível que fica bom. E hoje eu vou experimentar e dar a minha opinião sincera. Ô, amor, você sabe que você falou isso aí? Eu lembrei de uma coisa também. Não teve alguém que falou que come pasta de amendoim com macarrão? Macarronado, negocinho? Mas que tal alguma coisa na minha cabeça? Tem alguém que tenha falado isso? Não, é... É, é o nosso amigo. Ah, ele também falou isso? É com arroz e com uma macarronada. Olha! Aí, se eu não me engano, ele faz o... No lugar de pôr uma... Uma massa de tomate, eu acho que ele coloca a pasta de amendoim. Olha! Eu acho que é alguma coisa assim. É, deve estar certo também. Amor, eu ia pôr todo o saquinho, mas vai ficar muito no liquidificador. Será que tá dando pra ver lá? Tá filmando? Acho que tá. Favorei. Dá uma olhadinha lá, por favor. Vamos ver se tá filmando. Tá, tá sim, tá bom? Tá, então beleza. Então, ó, colocamos tudo aqui. E tem que ser, ó, o sem casca, tá, minha gente? É amendoim torrado e moído. Não tá falando sem casca? É, amor. Acho que moído é sem casca já. Mas deve ser, né? Bom, mas enfim. É isso aqui, tá? É isso aqui. Não tem erro, viu? Então vamos deixar isso aqui de lado, amor? Porque depois a gente faz mais um tanto, porque eu tenho medo de colocar muito e ficar difícil. Então o que vocês vão precisar? Deixa eu pegar mais um prato aqui pra acompanhar a nossa super receita. Com o que a gente aprendeu a fazer isso? Você lembra? Nossa, eu nem lembro qual que foi a primeira vez que a gente fez pasta de amendoim. Foi em leme, né? Acho que foi. Ah, menininho. Parece que não. Foi em leme, né? É, agora, na onde que a gente... Na onde? Na onde? O pessoal fica bravo que eu falo na onde. Mas onde a gente aprendeu eu não lembro. Então, ó, é assim, minha gente, ó. Tenho aqui uma colher pra gente ajudar depois. Eu vou batendo, só que eu vou chacoalhando, tá? Pra não forçar muito o nosso liquidificador. Não precisa pôr água, não precisa pôr nada aqui. Só o amendoim torrado mesmo. Vamos ver a reação do Ganesha. Olha a briga. Olha lá. Vocês viram só, né? Então vai mexer no liquidificador, vai chacoalhando e já começou a soltar o próprio amendoim, solta um óleo. Porque o amendoim é uma... Como que é o nome do negócio agora? Oleoginosa. Oleaginosa. Oleaginosa? É, eu acho que é assim que fala. É um grupo de alimentos que eles sozinhos soltam um olhinho. É muito importante você consumir as oleaginosas também. Então a mais barata que tem pra gente consumir é o amendoim. Então consuma o amendoim. E pasta de amendoim é tão gostosa. Não sei se vocês curtem aí, mas olha, eu gosto bastante. Nossa, eu também. É muito bom. E fazendo em casa fica barato, né? Super barato. Dá um trabalhinho assim, se você não tiver o processador, mas dá pra fazer o liquidificador. Toma cuidado pra não queimar seu liquidificador, tá? Mas também o processador não deve ser assim tão caro. Se a pessoa juntar aí por mês aí 10 reais e em 5 anos ela comprou. E uma dica boa é tentar não ficar usando cartão de crédito, né gente? Isso mesmo. Porque agora eu puxar, às vezes a gente tá com uma outra mentalidade. Porque antigamente a gente queria comprar as coisas e passava o cartão. Isso mesmo. Agora a gente só passa o cartão quando é alguma coisa muito urgente, né amor? É isso. E aí, por exemplo, a gente quer uma máquina de lavar. Então estamos juntando um pouquinho por mês, certinho, até chegar lá. Que aí pelo menos paga a vista, né amor? Exatamente. Porque parcelar as coisas no cartão e adiantar os seus objetivos não dá certo. É, então... Tem que ter um controle emocional. Porque tem um livro que é legal, que chama Psicologia Financeira. Quem puder, leia, leia. Quem não puder, ouça pelo menos. Lavando louça, você coloca o audiobook, a Psicologia Financeira. Diz que mais importante que você ser inteligente pra mexer com o dinheiro, você tem que ter um emocional bom. Porque quando você não se segura nas emoções, você acaba fazendo as... Eu ia falar aqui, ó. As coisas erradas com o dinheiro. Não pode. Eu... A minha parte... Meu ponto fraco com o dinheiro, sabe o que que é? O que é? Comida. Ai, eu adoro comer um açaí, sabe? É muito bom. Eu adoro comer um lanche. É bom. Então, olha, gente, com comida é meu ponto fraco. Então, se der o cartão na minha mão, eu sair no lugar. Ainda mais que você tiver comida vegana, acabou. Então, a parte boa de morar na roça é isso, né? Porque já não tem iFood, não tem comida vegana aqui por perto. Então, você mesmo tem que fazer só pra uma comida. Então, é bom. Se estivesse morando na cidade, as tentações seriam maiores, né? É verdade. E aí, qual que é o seu ponto fraco? Pra gastar dinheiro. Pra gastar dinheiro, isso. Deixa eu querer saber, tá bom? Mas a gente vem estudando um pouco de educação financeira aí nos últimos tempos e mudou bastante a nossa mentalidade, né? E as coisas também vão melhorando, né? Na forma que a gente gasta, como economiza. E tá sendo bem legal. Então, ó. Bati um pouquinho, conversei um pouquinho. Já começou a soltar o óleozinho. Percebi que ela ficou mais úmida. E agora vamos continuar batendo mais um tempo. Ó, já tá formando a pastinha, minha gente. Ó, pra quem aí é mais velho, vai lembrar do amendo creme. É tipo isso, ó. Vou mostrar pra vocês como tá ficando, ó. Não derrube. Será que dá pra ver, Amor? Deixa eu ver. Pera aí, gente. Você tem que sair da frente pra focar. Vem um pouquinho mais pra frente. Agora você vai ter que esconder a sua cara em algum lugar. Tá vendo, ó? Já tá começando a virar uma pastinha. Focou? Focou. É, não pode aparecer o rosto de fundo. É, não pode aparecer o rosto. Ó, então, ó. Tá começando. Na verdade, já tá no meio do processo, né? É, eu achei que foi rápido, viu? Foi mesmo, Amor. Acho que é porque já é triturado e torrado. Ah, sim. Moído e torrado. Sim, sim. Torrado e moído. Torrado e moído. É, porque eu tava pensando que era a mesma coisa. Olha só, minha gente. Vocês tão vendo, ó? Tão conseguindo ver aí, ó? Já ficou até mais molhadinha também, ó. Tamo chegando no ponto que a gente quer, hein? Vamos bater mais um pouquinho. Ganeshinha acabou de papar. O que ele comeu no café da tarde hoje, Amor? Ele comeu banana e melão. Não gostou muito porque aí ele tá com sono. Aí ele começa a chorar, sabe? Começa a fazer assim, ó. Eu conheço isso. Paçoca, faz igualzinho quando ela não quer comer mais. Aí eu falei, não vai aguentar comer tudo. Aí ele tá com soninho, então acho que daqui a pouco ele vai dormir. Aí a hora que ele acordar, ele come mais um pouquinho, né, Ganesh? Ele comeu muito pouco, Amor. Amor, e aqui tá quase pronto. Eu vou mostrar pro pessoal. Olha só, a textura. Olha aí, olha aí. Deixa eu ver? Olha só, Amor. Olha que bonito. Tá bonito, né? Quer que eu mexa com a colher pra dizer? Isso, por favor, Amor. Então eu fui batendo, paro um pouquinho, deixo... Olha que bom. Deixo de lado, assim, o liquidificador, tá vendo? Tombado pra não forçar muito as hélices dele lá embaixo. E vai fazendo assim que dá certo, viu, minha gente? Aos pouquinhos, tem que ter paciência, né? Mas a textura ficou muito boa. Inclusive, minha gente, ó, eu vou mostrar pra vocês até quando que vocês têm que ficar batendo, né? Até a hélice conseguir tá mexendo todo o conteúdo aqui, ó. Vou ligar. Olha só, pessoal. Então ficou nessa textura que vocês viram, lisinha. Se quiser, dá pra bater mais. Pra mim, aqui já tá no ponto legal. Então, a paçoca vai querer experimentar essa pasta também em receita salgada. Então eu vou deixar um pouco neutro, né? Sem sal, nada. E o outro eu vou colocar um pouco de açúcar. Porque é aquela que já vai dar pra passar no pão, no chapate. E aí nas outras coisas doces também, né? Então eu vou separar aqui cada um num potinho e bater com um pouquinho de açúcar. Vamos ver o mínimo de açúcar possível, né? Senão o tempo fica muito doce. Antes da gente experimentar, minha gente, eu vou aproveitar que eu já tô com a mão na massa. E hoje a gente tá com o tempo sobrando, quase nunca acontece isso, né? O Ganeshinha tá lá na cama, tentando dormir, porque esse horário é o horário da soneca dele. E eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer mais uma receita que vocês pediram pra eu fazer também. Porque essa da pasta de amendoim fazia tempo que eu tava devendo, né? E a outra é da focaccia. Que o pessoal falou, ah, Shazam, esse pão que você ensinou a fazer, tá quase uma focaccia. Faz isso, isso, aquilo que vai virar uma focaccia. E eu fiquei com vontade, a paçoca ficou com vontade. E por incrível que pareça, a nossa vizinha, a irmã da nossa vizinha, na verdade, veio pra cá fazer uma visita pra ela. E ela nos ofereceu a focaccia. Vegana ainda, né? E aí a gente gostou, falou, ah, a gente precisa fazer essa receita lá em casa. A única coisa que a gente vai fazer, de adaptação, é que a gente não vai ter o tomate cereja, eu vou usar o tomate normal. E no lugar de ser um alecrim fresco da horta, eu vou usar o meu alecrim, que eu uso já, que ele já tá seco, né? Que eu uso pra colocar nas sopas, nos caldos. Mas futuramente eu quero ter um pé de alecrim aqui na horta também, né? Então, o pão eu não vou precisar ensinar a vocês a fazer, né? Porque, na verdade, já ensinei naquele vídeo. Se você não viu o vídeo, eu vou deixar no cards aqui em cima, depois vocês dão uma conferida. Mas eu vou fazer, então, a focaccia, e a hora que eu estiver colocando os tomates, eu volto pra mostrar pra vocês, hein? Olha só que bonita essa massa, minha gente! Agora sim, pelo que eu vi na internet, agora tem que eu molhar os dedos, assim, ó, numa água bem gelada, e fazer uns furos. Diz que é pra entrar mais ar. Tomara que isso dê certo. Acho que não era pra ter grudado o meu dedo, né? Ah, era pra você passar azeite no dedo. Ah, é? É, na ponta do dedo. Ah, mas parece que eu era só pra passar a gelada. É, ela falou óleo ou azeite. Ixi, agora lascou. Bom, mas já foi, né? Ficou um buraco ali, ó. Acho que essa é a intenção. Tô lavando os dedos aqui, né, gente? E agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou... Eu não tenho tomate cereja, tá? Então eu vou usar esse tomate aqui mesmo. Vamos distribuir assim, ó, em zigue-zague, pra ficar mais chique. Aí esse aqui não tem zigue-zague. Esse assim mesmo. Mais um aqui. E mais outro aqui. E agora, o grande tchan é o alecrim, né, minha gente? Não vou usar muito, porque alecrim é forte. Vocês sabem que um pouquinho de alecrim já dá um cheiro e um sabor predominante na receita, né? Às vezes eu vou fazer a carne de panela e eu acabo pondo muito. Talvez isso aqui já seja muito. Ô, amor. Oi. Alguma coisa que eu acho que ia ficar muito bom aí? O quê? Alho poró. Uh, verdade. Se tivesse o alho... Ah, a gente plantou na horta, né? Só não cresceu ainda. É. Mas eu acho que ia ficar bom mesmo. Ia super combinar. E agora, pra completar, minha gente, eu pedi a autorização do Ganesha pra ver se ele doava um pouquinho do azeite dele, porque aqui em casa a única pessoa que usa o azeite é o Ganesha, né? A gente vai com óleo de soja mesmo. E ele deixou. E na receita que eu vi no YouTube, o pessoal falou pra regar bem com azeite, tá? Regue bem. E depois vamos levar isso aqui no forno. Agora sim com o forno ligado, né? 40 minutinhos eu acho que vai ser o suficiente. Daqui a pouco eu volto pra mostrar e pra provar com vocês. Voltamos dos comerciais. A focátia, né amor? Que é o nome desse negócio aqui. Eu não sei falar isso ainda. A focátia. Ficou mais ou menos 40 minutos em fogo médio. E olha, ficou bonito, hein? Vocês viram uma ceninha aí? Eu vou mostrar melhor pra vocês. A gente tava esperando o senhor Ganesha acordar. Pra gente poder falar alto aqui, né, Ganesha? Agora você acordou. Daqui a pouco você vai jantar. Se não, não tem como gravar porque ele tem o sono meio leve, né? É. Aí a gente começa a falar que ele acorda. Então a gente teve que fazer o esforço de já começar a comer as coisas aqui. Porque nós estávamos com muita fome, né amor? Muita! Você quer mostrar pra eles aqui o tamanho? O tanto que cresceu? Tô usando a ring light aqui, viu minha gente? Pra dar uma clareada. Olha só como ficou bonito, ó. Ih, tá faltando uns pedaços. O ratinho já passou por aqui, né amor? Ah, o rato passou, já começou a comer. Inclusive o rato aqui já tá até meio estufado. Cando! A ratazana aí, ó. Ratazana. E aí amor, o que você tá experimentando? A focaccia com o quê? Eu falei pra eles que eu ia fazer o chapate, né? Ah, é? Só que ia dar muito trabalho, ia sujar as coisas. Eu falei, a focaccia já tá aí? Vamos experimentar assim mesmo. E com o que você passou nela aí? E ela é salgadinha, então fica bom. Dá certo. Ó, eu passei pasta de amendoim sem açúcar. Pasta de amendoim natural mesmo. Essa aí eu até mostrei pra eles, amor. Eu expliquei que em um eu ia colocar açúcar e no outro eu ia deixar sem, né? Que é esse caso aqui, ó. Ficou bonito. Então, a natural, passei aqui e coloquei maionese e relmas em cima. Ó. Bom, a combinação ficou boa, né? Eu já comi um montão aqui, ó. Mas eu vou experimentar aqui com vocês. Ah, lá. Pra vocês terem certeza mesmo. Isso. Deixa eu ver onde eu morro. Aqui. Onde eu tiver mais recheio. Eu coloquei aquela quantidade de alecrim lá e eu tive uma opinião. Você acha que o sabor do alecrim ficou forte? Ficou fraco? Ou ficou no ponto? Pra mim faltou alecrim. Eu também achei, viu, amor? Não sei se é porque o alecrim, ele tá seco, né? Que fosse ele, assim, natura da horta, às vezes o sabor ficava mais forte. Não sei. Mas eu também achei que faltou alecrim, porque não dá pra sentir muito bem o sabor do alecrim. Hum, me dá um sabor tão gostoso, ó. É gostoso, dá total diferença, né? O tomate, nossa, ele dá uma derretidinha assim, ó. É. É muito bom. Porque o tomate cereja fica bom também, né, amor? Hum, hum. Vou plantar tomate cereja. A gente tem semente de tomate cereja aí, ó. Vou plantar pra gente ter os tomatinhos. É bom demais. Você sabe, amor, que eu não gosto muito de tomate cereja, não. Ô, louco. É sério, eu não sou muito fã do sabor dele. Olha. Mas eu acho que com a focaccia? É quase isso, é focaccia. Focaccia. Que a focaccia vai ficar bem bom mesmo, porque ele é gordinho, né? Ele vai derreter assim, ó. Nossa. Nossa, vai ficar muito bom. E na próxima a gente faz com alho poró, hein, amor? Alho poró tem que ter, né, Ganeixinha? Até a Ganeixinha concordou aqui. Eu até comprei alho poró, lindo. É, verdade. Quem sabe a gente faça ainda. Quem sabe nos próximos dias, né, Ganeixinha? E, amor, qual foi a nota da focaccia, então? Pro pessoal falar assim, ah, ficou bom mesmo. Hum. Hum, deixa eu pensar. Ganeixinha tá cascando o bico aqui. Olha, eu dou 10. Doria? Eu dou 10 porque é muito fácil de fazer, fica super saborosa e é muito boa, né, amor? Nossa, que receita boa. É boa, viu? Fácil de fazer e eu nem sujo mais o liquidificador, viu? Na receita do pão, que eu ensinei a fazer o pão, eu usei o liquidificador. Mas não precisa, você pode bater os líquidos naquele bowl mesmo, né, que eu uso, com fuê, é o nome daquele negócio, né? Com fuê, bate bem batidinho, adiciona o trigo e mexe com uma colher de pau, despeja na forma e uma horinha pra crescer a massa e mais 40 minutinhos pra assar, viu? Dá tudo certo. Nossa, é muito bom. Eu, assim, como eu gosto de mistureba, como vocês viram, né, gosto de misturar várias coisas, eu colocaria nessa focaccia tomate cereja, colocaria mais alecrim, colocaria alho poró e, acho que tá faltando mais alguma coisa. Azeitona. Azeitona. Eu acho que assim ia ficar super bom. Ia virar tipo uma torta, né, amor? Quase uma torta. Mas, olha, assim mesmo, só de você comer puro, desse jeitinho que tá aqui, ó, gente, nossa, é muito bom. Mas você sabe o que eu acho? É que eu não pesquisei mais a fundo também, né? Mas eu acho que a focaccia, ela tem, assim, esses poucos ingredientes pra não sobressair o sabor dela com outro alimento que você vai comer, porque, pelo jeito, ela deve ser um pãozinho pra acompanhar uma outra alimentação, olha, tipo um caldo, uma sopa, né? Então, se ficar colocando muita coisa nela, vai puxar o sabor só dela, né? É, pode ser. Então, talvez essa seja a proposta mesmo, poucos ingredientes. Mas, no nosso caso, como a gente não vai comer acompanhado de nada, então dá pra gente pôr essas outras coisas que a gente falou aí. E eu vi uma moça falando que dá pra fazer como se fosse um lanchinho com ela. Corta ela, abre no meio e recheia, né? Tipo, no nosso caso, eu ia rechear com um hamburguinho de soja bem pequenininho e um hamburguinho assim, né, com alface e tal, acho que ficaria bom também. Dá pra fazer também um patezinho, né, de cenoura ralada, beterraba ralada, né? Fazer um patezinho aí com uma base de batata, lembra que a gente fazia? Lembro, nossa. Ou então um patezinho com base de inhame também, né? Fica bom, nossa. Nossa, muito bom mesmo, muito bom. Ah, e agora eu tenho que experimentar uma coisa que eu sempre quis experimentar e nunca tive coragem, pasta de amendoim com arroz. Nossa. Pra finalizar o vídeo. Então tá bom, vamos preparar aqui então. Ó, então o arrozinho tá aqui, vou pegar a pasta de amendoim pura também, sem açúcar e jogar aqui. Olha, amor, eu sinceramente, eu acho que não combina. Eu também acho que não, amor. Nosso amigo falou que ele adora comer isso, que eu nem sei o nome. Como que seria o nome desse prato? E agora, eu não sei. É pasta de amendoim com arroz. Então, arroz ao molho não, arroz à pasta de amendoim. Tem que ser um nome criativo, um nome chique. Porque eu não sei se vocês já perceberam, mas comida ruim geralmente tem nome chique. Aí você come, é ruim pra caramba. É. Ó, aqui, hein? Vamos lá, Ganesha. Ai, meu Deus do céu. Que delícia. Muito bom, né, Ganesha? É. Delicioso. Ó, o outro aqui. Já querendo pegar a colher, já daqui a pouco você vai jantar, rapazinho. Gente, pra mim, é um negócio que não combina. Não dá liga. Tipo, sabe, pasta de amendoim e arroz, eles não se dão bem. Hum, não aprovei não, amor. Não. Quer experimentar? Eu nem quero saber, nem vou passar perto disso. Olha o outro. Nossa, eu prefiro a pasta de amendoim com uma geleinha de abacaxi, geleia de morango, geleia de banana. Agora, com salgado, não é pro meu paladar. Deixa quieto. Eu, hein? Com maionese até vai. Mas com arroz, isso não. Eu já grudo assim na garganta, assim, ó. Já começou o negócio. Nossa, sim. Você tem que tomar o negócio aqui. Meu Deus do céu. Esse suco de caju. Fazia tanto tempo de tomar o suco de caju, né, mas... É bom, né? Eu gosto de suco de caju. Ó, Ganeixinha. Agora vamos falar tchau pro pessoal. Que agora você vai jantar. Você vai dormir. Enquanto o papai e mamãe editam o vídeo. Combinado? Se você não for inscrito no canal, já se inscreva. Ative o sininho das notificações. Deixa seu joinha nesse vídeo. Acho que eu já falei, né? E o Ganeixa dá risada e me se concentra. Deixa um comentário bem legal aqui embaixo. Se você faria todos esses pratos aqui que a gente mostrou pra vocês. E se possível, seja membro do canal. Assim você tem benefícios exclusivos. Gente, muito obrigada por tudo. Gratidão por vocês estarem aqui acompanhando o nosso trabalho, nossa família. E um beijão pra vocês, viu? Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, Ganeixa!